Olá gente, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago como platinar ou matizar cabelos loiros sem chumbar ou deixá-los manchados de azul. Essa semana que passou agora eu fiz um post lá no nosso Instagram que eu já vou deixar o link disponível para vocês aqui embaixo e muitas seguidoras me perguntaram como eu conseguia matizar meu cabelo usando Magic Color sem manchá-lo. Então eu resolvi trazer ele em vídeo para vocês verem o passo a passo de como eu matizo meu cabelo. Então, se quiserem saber como é o passo a passo, continue assistindo e vem comigo! Então, aqui meu cabelo já está meio amarelado porque já faz uns 4 dias ou 5 que eu apliquei o matizador. Então, conforme eu vou usando o secador todos os dias, o calor do secador vai amarelando um pouco a cor do meu cabelo e automaticamente vai desbotando um pouco da matização que a gente acabou fazendo no cabelo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lavar o meu cabelo e vou mostrar para vocês como eu aplico o produto, tá bom? Então, vamos lá! Bom, gente, como vocês podem ver, eu já lavei o cabelo, tá? Ó, já lavei o cabelo só com shampoo, tá? Dei uma leve secada no cabelo com a toalha, tá? Para tirar um pouco do excesso da água, para deixar ele o mais seco possível. Aí agora a gente vai começar a mistura dos produtos para poder aplicar no cabelo, tá? Olha, gente, o shampoo que eu usei no meu cabelo é este aqui, tá? O da Cadiveu, plástica dos fios. Eu gosto desse shampoo porque ele contém ácido hialurônico e glicílio orgânico. E ele é transparente. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, ele não tem cor, tá vendo? Ele é transparente. E para quem tem cabelo oleoso, como o meu, shampoos transparentes é a melhor escolha para os cabelos, que não vai deixar os cabelos tão oleosos, tá? Eu já falei nisso num vídeo anterior. Se vocês quiserem, vocês... É só vocês procurarem nos vídeos anteriores que vocês vão ver eu falando sobre os shampoos transparentes, tá? Ou se quiserem saber mais alguma coisa, pergunte que eu respondo. Bom, então vamos começar agora a mistura do produto para aplicação no cabelo, tá? Você vai precisar de um potinho, tá? Como este. Um pincel. Não precisa ser um potinho assim, pode ser qualquer potinho, mas que você use só para preparação, tá? O pincel. Uma máscara de hidratação na cor branca. Como esta. Esta que eu costumo usar para mistura é esta da Inoa, tá? Que eu gosto bastante dela. Que ela é uma máscara de macadâmia. Ela é excelente. E tem um cheiro muito bom. Apesar do cheiro não ficar no cabelo, porque a gente vai misturar com outro produto, mas enquanto você matiza, ela já hidrata bastante, tá? Então você vai pegar. Isso é para o meu cabelo, tá? Para o cabelo de vocês, vocês peguem uma quantidade maior. Eu pego um pouquinho assim, com o pincel. Tá? Ó, vocês vão ver. Vai ficar uma gotinha, ó. E o Magic Color que eu uso é este aqui. Este é o meu matizador, tá? Eu gosto deste Platinum Branco, que é o matizador 3D Ice Blunt. Aí, uma, um pouquinho, vocês vão despejar aqui na máscara. E vai misturar. Agora, gente. Aí, agora que já está misturado, eu aplico diretamente com a mão no meu cabelo, tá? Eu ponho um pouco do produto na palma da minha mão. Ó, vocês viram a cor que ele fica, ó. Tá? Ele fica desta tonalidade aqui. Aí, você espalha, tá? Na palma da mão e aplica sobre os cabelos. Não tem como manchar dessa forma. E ele matiza muito. Você aplica, massageando de um lado para o outro. Pega o restante que ficou. Vendo, ó. Eu fiz a quantidade certa para o meu cabelo, ó. Espalha e aplica novamente. Massageia bem. Puxa para um lado, puxa para o outro. Espalha bem. Ó, vocês podem perceber que a cor do cabelo já está mudando, ó. Ó. Tá? Ela já vai alterando, ó. Ela já está ficando meio cinza. Vou abrir assim, ó. Ó, gente. Ó. Tá vendo? Como ela já muda a cor do cabelo. Eu aguardo no meu cabelo, em média, três minutos. E enxago. Para não correr o risco de ficar chumbado e nem azulado. Que nem o Smurf. Né? Então, agora eu vou dar o tempo de pausa de três minutos. E já volto com o cabelo enxaguado. Para finalizar o cabelo. Tá bom? Bom, gente. Eu já enxaguei o meu cabelo agora, tá? Tá? Só enxaguei. Ó. Você pode ver, ó. Só enxaguei. Ele fica com a cor, assim. Se você reparar bem, ele fica com a cor meio azulada, meio a... O cabelo fica... Parece que está manchado. Mas não está, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber pela câmera. Ele fica com um leve azulado no cabelo. Aí, agora, antes de secar o meu cabelo, sempre, eu uso um protetor térmico. Como eu sempre falo nos vídeos, né? E esse que eu uso no meu cabelo é esse aqui que eu estou usando. Olha. No momento. Deixa a câmera focar aqui. Ele já tem um pouquinho de cor. É bem suave a cor dele, tá? É um lilásinho bem clarinho. Eu só coloco um pouquinho para o meu cabelo não ficar muito sedado. Eu esquento ele na palma da mão. E espalho sobre o cabelo. De um lado para o outro. Distribuindo o produto pelo cabelo todo. Aí, agora, a gente vai precisar do secador. E da chapinha. Opa, desculpa. Do secador e da escova, tá? Quem é que não tem a escova que tanto ama? Gente, eu tenho até vergonha de mostrar a minha escova para vocês. Mas eu vou mostrar. Essa é a escova que eu tanto amo. Tá? Eu vou falar o porquê. Não sei. Eu acho que foi costume. Eu tenho outras. Mas eu gosto dessa. Mas eu gosto dessa. Olha o estado dela. Já está toda esgraçada. Mas eu amo essa aqui. Ela é minha querida. Eu não gosto de desfazer dentro. Gente, eu tenho outras. Só que parece que as outras não escova tão bem quanto essa. Então eu gosto dessa. Tá? E o secador, que eu amo, é esse aqui. Já é antiguinho, tá? Eu tenho outro também, mas eu gosto deste. Tá? Que já está até remendado, gente. Mas eu gosto deste secador. Tá? E como eu sou canhoto, eu gosto de deixar o bico assim. Eu não uso o bico assim. Para mim é mais fácil deixar o bico assim. Porque eu seguro o secador aqui para me secar o cabelo. Tá? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo. Porque eu vou secar o cabelo. E depois eu finalizo o cabelo para vocês. Tá bom? Bom, gente. Aqui já está finalizado, tá? Aí quando eu termino, eu costumo passar uma pomadinha no cabelo. Para segurar ele arrumadinho, bonitinho, né? Pega um pouquinho. Ela é uma pomadinha assim. Essa aqui já está até acabando. Tá? É da Ultran Reidrat. Se alguém quiser saber, tá? Eu põe um pouquinho na mão. Esfalho, esquento. Né? Começo modelando o cabelo conforme eu quero utilizar ele. Pronto, gente. E assim fica meu cabelo latinado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Eu terei a maior satisfação em responder a todos vocês, tá bom? Então, um grande beijo. Não esqueça de dar meu joinha. E se ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Então, tchau, tchau. Tchau. Tchau.